Música Valorizar as personalidades da Engenharia Nacional como professores, ex-funcionários e servidores da ativa que contribuíram com a profissão. Em um evento no Museu Histórico Nacional Centro do Rio, a direção da Escola Politécnica da UFRJ entregou a medalha André Rebouças. Juntos se comemorou os 230 anos da instituição. É a escola mais raiz do Brasil, 230 anos, uma das primeiras escolas de engenharia do mundo, homenageando essa comenda André Rebouças, que é um engenheiro negro, que fez tradição, atuou no Clube Engenharia. Então a gente fica muito orgulhoso de estar aqui junto com profissionais do Quilat, de Carlos Ivan Simorcelinhal, Pedro Celestino, Francis Bogossian, Cossenza e junto com alunos aí que estudam engenharia na Politec hoje, entre eles aí meu filho. Então estou muito orgulhoso desse dia. 230 anos, não é pouca coisa. Eu quando fui presidente da CEDAI, eu tive a oportunidade de homenagear Paulo de Fronten, fazendo uma estátua de Paulo de Fronten, que foi diretor da escola, entrando para trabalhar dentro da CEDAI. Então eu sou um admirador do trabalho de Rebouças, dos irmãos Rebouças, e efetivamente também do trabalho feito para o Paulo de Fronten. E muito orgulhoso de ter estudado na Politécnica e ter hoje garotos que eu oriento e meu filho estudando na Poli. Eu fico muito contente porque eu acho que a escola Politécnica, que é o nome que ela voltou a ter hoje, ela é fundamental para o Brasil. Ela foi criada, ou melhor, recriada a partir da Escola Central em 1874, mas a origem dela é em 1808. E ela foi uma iniciativa, na época, comandada pelo Visconde do Rio Branco. Ela tem a ver com toda a organização do país que houve depois dessa época. Construções, arranjos do território. Ela correspondia ao amadurecimento de um esforço que foi feito pela Sua Majestade, pelo segundo, quando mandou uma série de engenheiros, Raimundo Belfort Roxo, o Paulo de Fronten, o Pereira Passos, os irmãos Rebouças, para estudar na França, sobretudo na Ponte Chocet. E eles trouxeram a melhor tecnologia da época, A ideia de planejamento, de implementação, nasce a partir disso no Brasil. A medalha André Rebouças foi criada há cinco anos. Na frente, ela tem o rosto do engenheiro que foi o primeiro negro representante da classe profissional. Ela foi desenhada exclusivamente para o marco da mais antiga escola de engenharia do Brasil e das Américas. Primeiro, essa medalha não deveria ser dirigida a mim. Isso deve se dirigir a todos aqueles que lutam pela engenharia brasileira, pela qualidade do ensino, essencialmente pela qualidade do ensino. Se nós não tivermos um bom ensino, não teremos bons engenheiros. Eu sou homenageado, mas a homenagem não deve se dirigir a mim, deve se dirigir a todos quantos se colocaram nessa trincheira da valorização do ensino, da valorização da qualidade da formação profissional dos nossos engenheiros. Estamos hoje comemorando não só a história da engenharia no nosso Brasil, porque a primeira escola de engenharia do Brasil, a atual escola politécnica, que no início tinha um outro nome, era uma escola de artilharia, mas é o início do ensino superior, não só no Brasil, mas também a história da engenharia na América Latina. Portanto, esses 230 anos de escola politécnica se misturam com os 200 anos da independência do Brasil, porque o país só é verdadeiramente independente quando ele tem ensino superior e forma profissionais bem qualificados. E a nossa escola politécnica é um orgulho para o Brasil, um orgulho para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um orgulho para toda a área de engenharia, das diferentes engenharias que vêm surgindo ao longo desses 230 anos. Alunos universitários também estiveram presentes. O auditório do Museu Histórico Nacional estava cheio. A profissão de engenheiro está presente em todos os momentos de nossas vidas, seja na construção de um prédio, casa, no reparo de um navio, na área de telecomunicações, na produção de eletrônicos e na medicina. Realmente eu acredito que engenharia é um curso especial. O que é um curso especial? É um curso prático. É um curso extremamente aplicado e é um curso que você vai ter certeza absoluta. Depende do que aconteça, você vai ter seu lugar na sociedade. Uma sociedade de sucesso é uma sociedade que tem muitos engenheiros. Você pega, por exemplo, um país que nem o Japão. Acho que o Japão tem cinco vezes a proporção de engenheiros que o Brasil tem. Então, inclusive, tem uma certa correlação entre o sucesso econômico de um país e a quantidade de engenheiros. Para mim, é um curso maravilhoso. É um curso que vai te preparar com temas técnicos, que vai te preparar na matemática. E é claro que você precisa de outras coisas na vida. Você precisa desenvolver soft skills, capacidade de comunicação, relacionamento. E a UFRJ é maravilhosa porque eu te ensino, inclusive, isso. Quem mais gera emprego no país é a área tecnológica. Não vou dizer só a engenharia, mas a engenharia, a arquitetura, os técnicos, os pedreiros, os eletricistas, os mecânicos, eles é que movimentam esse país e são responsáveis por mais de 80% do PIB desse país. Muita gente vê a engenharia como construção. Não é só isso. O nosso alimento é da agronomia, que é uma das modalidades do nosso sistema. Quando você vai a um médico hoje, quem diz o que você tem, hoje é uma máquina eletrônica. Seja fazendo endoscopia, seja fazendo tomografia, ressonância magnética, é um equipamento eletrônico. Então, hoje, nós devemos tudo à engenharia. Não é à toa que a China está no que está, que forma meio milhão de engenheiros por ano. Hoje, o nosso sistema é o maior sistema profissional da América Latina, que tem um milhão e duzentos mil profissionais. Um milhão e duzentos. A China forma meio milhão por ano. Os ministros, talvez quase 100% dos ministros lá, são engenheiros. E a engenharia move, move um país. E a engenharia move, move um país.